Kaizen, você já ouviu falar isso? Você já ouviu falar dessa filosofia japonesa? Kaizen é uma palavra que vem do Japão e essa filosofia fez com que grandes empresas como Sony, como Honda, crescessem muito na época, logo pós-guerra. E o que é essa filosofia? Ela significa melhoria constante e incessante. Os americanos chamam de Kanae, Constant and Never Ended Improvement, melhoria constante e incessante. Como é que você pode utilizar o Kaizen na sua vida? Qual o poder do Kaizen na sua vida? Como é que ele pode levar a sua vida para um outro nível absolutamente grandioso quando você utiliza ele com consistência? Não é o que você faz de vez em quando, o que muda a sua vida, mas é o que você faz todos os dias, dia após dia, após dia, após dia. Então, uma melhora, uma pequena melhora todos os dias dá um resultado gigante lá na frente. Um dos exemplos que eu utilizo muito é a leitura. 15 minutos de um livro por dia dá uma diferença enorme na vida de quem aplica essa prática. Por quê? 15 minutos por dia equivale a 7 horas e meia no final do mês. E eu, você, qualquer pessoa com 7 horas e meia, leríamos pelo menos de um a dois livros todos os meses. Imagine o seguinte, duas retas paralelas. Imagine que você é essa pessoa de cima usando o Kaizen. 15 minutos de livro todo dia. Você não para três horas para ler um livro. Você vai na academia e faz meia hora de exercício por dia. Melhor do que fazer duas horas e ir nunca mais. Você tem consistência. Você cria um pequeno ângulo. Depois de um ano, parece que essas duas retas continuam paralelas. Parece que não mudou nada na sua vida em relação a quem não está fazendo nada. Mas se você mantém esse ângulo, se você mantém a sua evolução, mantém essa consistência, depois de dois, três, quatro, cinco anos, aquele pequeno ângulo lá atrás, ele leva você para um outro nível na sua vida. O que faz a diferença de um avião que sai do Brasil para ir para Nova York ou para o Japão, muitas vezes é um pequeno ângulo e o ajuste da rota. Como é que você aplica o Kaizen na sua vida? Fazendo as seguintes perguntas antes de você dormir. Todos os dias antes de dormir, você pergunta o seguinte. O que eu aprendi hoje? Antes de dormir hoje, faça essa pergunta para você. Qual foi o novo aprendizado? E se você responder, eu não aprendi nada, olha que interessante. Amanhã, quando você fizer essa pergunta e você sabe o que vai fazer, o seu cérebro já fica focado. Eu preciso aprender alguma coisa nova hoje. E você vai aprender. Então, o que eu aprendi hoje? Lista uma, duas, três coisas que você aprendeu. E segundo, antes de dormir, pergunta o que eu posso fazer melhor amanhã do que eu fiz hoje. Uma pequena coisa, uma gentileza, um novo aprendizado, uma nova ação. Então, duas perguntas podem mudar a sua vida. Elas podem fazer uma enorme diferença. Primeiro, o que eu aprendi hoje? E segundo, o que eu posso fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje? Grava essa dica. Coloca aqui para mim o que você aprendeu hoje. Vou adorar o que você pode fazer amanhã melhor do que você fez hoje. Escreva aqui no comentário. Vamos compartilhar esse vídeo. Escreve o seu comentário que eu leio todos eles. E eu vou adorar ver o seu comentário. E eu também volto aqui para comentar junto com você. Beijo no coração. E a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Se você deixar para planejar o seu dia, no dia, quando você acorda, você acorda meio sem saber o que tem para fazer. Aí é que você vai olhar e vai se preparar para o seu dia. Tchau. E aí